O presidente da Associação das Imobiliárias acusa os bancos de dificultarem o acesso ao crédito para compra de habitação. Explica que esta é a razão para o aumento da procura de arrendamento. Luís Lima diz que a oferta de casas para arrendar não cresce também porque a lei não protege os proprietários. As pessoas recorrem ao mercado de arrendamento porque não conseguem o crédito na compra da sua casa. Mas então o que seria natural se fosse por causa da sua situação profissional ou por opção mesmo seria positivo. Neste caso eu não considero que seja positivo. É por não ter dificuldade no acesso ao crédito. Porque com a baixa da taxa URIBAR, aos níveis que está, o que seria natural é as pessoas até comprarem mais casa. Portanto isto é um contrassenso. Ou então o aumento do mercado de arrendamento seria natural que houvesse esta procura se houvesse um dinamismo no mercado de arrendamento. E que não há a lei do arrendamento para ter, para funcionar, tem que resolver dois problemas. Que é o despejo do inquilino tem que ser século, rápido, e a carga fiscal sobre as rendas. Enquanto não houver esta lei funcionar nestas duas questões que eu coloco, nunca funcionou o mercado de arrendamento. Com esta procura que está a haver, está a haver muita mais procura, mas do lado da oferta não está a aumentar a oferta. O que se torna atrás do que também acontece é que há pouca oferta, há muita procura, o que é que está a acontecer? As rendas vão subir. E isso eu acho extremamente negativo. Ou é através do... Neste momento, como sabemos, estamos numa época de eleições, portanto nenhum governo, enfim, de mandato vai legislar sobre isso. Mas eu espero rapidamente o próximo governo que tome uma posição sobre isso, porque isto está uma situação complicada. Há muitos jovens hoje em dia que não conseguem comprar a casa, recorrem ao mercado de arrendamento e depois não arranjam rendas que possam pagar. Todos nós sabemos que a banca, há uns anos atrás, facilitava, e eu compreendo que temos todos que aprendem com esta crise. Hoje em dia tem que ser mais cautelosos e o que eu peço é que eles voltem ao normal. Se voltarem ao normal, também lhe digo que nos últimos dias há a indicação que um dos quatro maiores bancos já está a voltar àquilo que será mais ou menos normal. Portanto, mas o problema não é que é um banco e os outros todos. E as pessoas recorrem, qualquer pessoa que quer comprar uma casa e que precisa de pedir mais de 80% do valor do imóvel, os bancos não emprestam. Toda a gente sabe que existem, à volta das grandes cidades, dezenas de milhares de casas nas periferias das cidades, que eram dirigidas àqueles clientes que pediam 100% do valor do imóvel. E se não houver, voltar a haver esse crédito, essas casas não se vão vender. E o que eu acho trágico para todos nós, essas casas todos os dias estão a se estragar. E eu não sei o que é que vai acontecer. Eu costumo dizer daqui a 5 ou 10 anos, o Estado, que somos todos nós, vamos pagar para deitar essas casas a baixo. Ficou o alerta do Presidente da APMI. Pois bem, as imobilidades...